Olá, veja hoje no TVL Notícias. Escola de Ensino Fundamental na Vila Itopava é modelo para aprender a língua alemã. Parlamentar reivindica a instalação da sede do SAMU e do Corpo de Bombeiros no bairro da Velha. Hoje é segunda-feira, 9 de setembro de 2019, o TVL Notícias está no ar. O programa Vereador Mirim de Blumenau realiza hoje a segunda sessão itinerante da Legislatura de 2019. A reunião será às 15h no Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires de Blumenau. A reunião itinerante mirim contará com as participações de autoridades municipais e acontecerá da mesma forma que as ordinárias, exceto quanto a ordem do dia, ou seja, sem votação de proposições. As reuniões itinerantes mirins visam a difusão nas escolas dos projetos em tramitação na Câmara Municipal, as reais funções dos vereadores e do Poder Legislativo, e também discutir os problemas do município. A Escola Erich Klabund é a primeira escola bilíngue de Blumenau. O ensino bilíngue foi introduzido este ano na Escola Municipal Erich Klabund, iniciando de forma gradativa pela turma de primeiro ano do ensino fundamental. Meu nome é Andriele Rusch. E da professora? Meu nome é Daniel Lohre. E você como chama? Meu nome é Gregory. E você sabe contar até 10 em alemão? Já. Então conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. A escolha do alemão na unidade escolar de Vila Itopava ocorreu pela história e pela colonização. A iniciativa já está servindo de modelo. Estamos inseridos numa comunidade onde acontece a fala, o dialeto. Então agora os nossos estudantes terem a oportunidade de aprenderem o Rortoich, que esse ano iniciou na turma do primeiro ano, então temos o primeiro ano bilíngue, e que agora gradativamente a cada ano, para chegarmos no nono ano. Então ano que vem a nossa escola já vai ter a turma do segundo ano bilíngue e do primeiro. Então, tendo esse contato no dia a dia na escola, nossas crianças que do pré 2 já têm o contato também com a professora da língua alemã, eles têm duas aulas semanais de 45 minutos, desde o pré 2 até o quinto ano. E a diferença é que a partir deste ano, o primeiro ano, então tem a professora da língua alemã acompanhando todas as aulas, da pedagoga, da professora de artes, de educação física, participa nas aulas de informática, as aulas pedagógicas. Então, é um ganho para a comunidade. Para a professora, responsável pela turma do primeiro ano, o trabalho está sendo gratificante, porque o resultado aparece. Aurem, borem, nasa, o mundo, cop, show de triunfos, triunfos. Está sendo bem gratificante, também um grande desafio. A gente tem alguns alunos que falam, também o dialeto, e a gente vê que eles estão conseguindo agora já ter um grande avanço, já estão conseguindo entender, alguns já conseguem falar, já estão conseguindo também avançar na escrita, aos pouquinhos. Então, é um desafio bem interessante. O que está mudando na escola e aqui na comunidade, com a introdução da língua alemã? A gente vê que os professores das outras turmas também estão começando a se interessar pelo idioma, também alguns já fazem o curso, também a gente acaba envolvendo eles nos eventos também que tem. Então, a gente fala, não é só a turma bilingue, é a escola que é bilingue como um todo. Por mais que ele seja a primeira turno, o primeiro ano, depois gradativamente vai crescendo. Os vereadores Iens Mantal e Silvio Zimmermann foram até a escola Erich Klabunde para conhecer a proposta e como funciona, na prática, o ensino da língua alemã. Eu fiz questão de vir aqui, acompanhado do vereador Iens Mantal, conhecer a metodologia do ensino bilingue em Blumenau. Ensino bilingue em alemão, aqui na escola municipal Erich Klabunde. É uma escola bem organizada, bonita, a gente vê as crianças felizes, tudo muito bem conduzido pela diretora, pelos professores. Então, é um prazer vir aqui e constatar que há um fortalecimento do ensino do idioma alemão aqui no município de Blumenau. Eu não conheço, não tenho notícias de outras cidades ou qualquer outro estado da federação que tenha ensino bilingue em alemão dessa forma. É um início, eles estão dando os primeiros passos, mas são primeiros passos produtivos, frutíferos, que certamente dará resultados para toda essa comunidade e para o município de Blumenau. O vereador Iens Mantal enalteceu o trabalho dos professores da Erich Klabunde, primeira escola bilingue de Blumenau, e adiantou que vai lutar para que a proposta chegue em outras unidades do município. Para todos nós é uma satisfação muito grande e acompanhar como poder legislativo daquilo que nós aprovamos na Casa do Povo e nós verificamos aqui na Escola Erich Klabunde. Que tenhamos realmente a continuidade e vamos continuar cobrando também da Secretaria da Educação no sentido de que nós possamos ter uma amplitude de professores capacitados para exercer todas as suas funções aqui também, não só nesse, mas em outras escolas, para que a língua alemã possa ser realmente difundida em todos os decandares da cidade. Empresas que possuem dívidas com a Prefeitura de Blumenau oriundas de multas aplicadas pelo PROCON podem pagá-las por meio do Renovar Blumenau 2019. Quem aderir ao programa receberá o desconto de 100% de juros e multa. Desde o início do Renovar 2019, 25 empresas multadas por descumprir os direitos do consumidor se manifestaram para regularizar seus débitos. O PROCON estima renegociar aproximadamente 12 milhões. Os interessados podem entrar em contato com a Central de Atendimento do Renovar no prédio do PROCON até o dia 5 de outubro. E assista a seguir. Parlamentar reivindica a instalação da sede do SAMU e do Corpo de Bombeiros no bairro da Velha. O TVL Notícias volta já. O TVL Notícias volta já. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Parlamentar reivindica a instalação de unidade do Corpo de Bombeiros e SAMU no bairro Velha. O vereador Adriano Pereira organizou uma reunião com a presença de representantes do Corpo de Bombeiros e do SAMU num galpão na rua Johan Hof. Na oportunidade, o parlamentar pediu estudos para a viabilidade deste espaço para acomodação das guarnições. Há muito tempo nós estamos falando sobre esse assunto, reivindicando, cobrando, efetivamente buscando uma forma de encontrar uma solução para termos aqui na região da Grande Velha uma base do SAMU e do Corpo de Bombeiros. As dificuldades são grandes, os obstáculos são grandes, mas nós estamos persistindo, como a gente faz em toda a nossa trajetória na vida pública como representante da comunidade e nós não vamos desistir de cobrar isso, de lutar por essa bandeira, de lutar por essa causa, porque é uma necessidade, é importante. Nós temos na Grande Velha cerca de 70 mil habitantes no atendimento de ocorrências, tanto de acidentes, de incêndios, de atendimentos que o SAMU precisa realizar. Por mais rápido que eles venham de onde eles estão, à distância, os problemas da mobilidade urbana, do trânsito, infelizmente atrapalham o pronto atendimento e nós estamos falando de salvar vidas. Durante o encontro, os representantes do SAMU e do Corpo de Bombeiros falaram sobre a importância de uma base no bairro da Velha e ficaram de analisar o prédio sugerido pelo vereador Adriano. Nós recebemos o convite do vereador Adriano para avaliar essa área aqui que foi disponibilizada ou está tentando ser disponibilizada para o pessoal do SAMU e a gente veio aqui avaliar e no primeiro momento precisaria de uma série de adaptações para receber uma guarnição do bombeiro aqui. Então a gente está discutindo ainda essa possibilidade, está avaliando, nós temos um sério problema de falta de efetivo, né? Então essa é uma primeira conversa aqui nesse local para ver se no futuro vai haver a possibilidade ou não de a gente trazer uma guarnição, principalmente de combate a incêndio aqui para o local. É um interesse da Secretaria até porque já tinha aqui uma unidade básica no acesso ao ambulatório da Velha antigamente, né? E essa unidade não está mais lá hoje. A gente tem o interesse de trazer realmente uma base do SAMU aqui para que possa atender essa população da região da Velha e do entorno de modo geral. Agora a gente vai ter esse imóvel aqui, a gente vai fazer uma avaliação da engenharia para ver a viabilidade. Lógico, o local é interessante, é um local na Johanhof que é de circulação e fácil saída, mas agora tem que fazer todo um estudo da viabilidade financeira para que se possa colocar uma base aqui. O vereador Adriano Pereira adiantou que aguardará os levantamentos que serão realizados pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros. O próximo passo agora é continuar monitorando as tratativas da Secretaria de Saúde no sentido de fazer todo esse levantamento, a verificação da documentação, ver a possibilidade dos recursos para a possível alocação desse espaço. A gente espera que isso possa avançar de forma rápida e quem sabe, se não conseguirmos de imediato bombeiros SAMU, mas que pelo menos a gente possa inicialmente ter a presença do SAMU pelo menos aqui na comunidade. Mas assim, repito, o objetivo de buscar aqui para a Grande Velha uma base do SAMU e do Corpo de Bombeiros é meta do meu mandato, é meta do nosso trabalho parlamentar na Câmara de Vereadores. Como representante dessa importante região de Blumenau, nós não vamos desistir, vamos continuar cobrando do governo de Estado, enfim, de todas as forças possíveis dos nossos representantes a nível de Estado também e de todos aqueles que quiserem somar nessa luta. Setembro também é mês de conscientização e prevenção do câncer coloretal, ou seja, câncer de intestino, como é mais conhecido. O Setembro Verde é um movimento criado para falar sobre o terceiro tipo mais comum dessa doença no Brasil. A lei que inclui esse evento no calendário oficial do município foi proposta pelo vereador Silvio Zimmerm e sancionada em agosto de 2016. Se diagnosticado cedo, o câncer de intestino é altamente curável. Por isso, é bom ficar atento aos sintomas e procurar um médico. Aqui em Blumenau, alguns pontos turísticos recebem iluminação diferenciada, cor verde em alusão ao mês. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse camarablu.sc.gov.br e também nossas redes sociais. O TVL Notícias desta segunda-feira fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto